Música Música Eu sou aquela luz Quem se abatou Aquele infinito forte Eu vivo mesmo A primeira luz Chama a luz E a luz vem do céu Música 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 Sei que não tem intenção É tanto o seu valor Pois a vida tem o seu Chama a luz em você Música 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 Que se abatou Aqueleذito forte Que se abatou Vem do meu A plena luz Certo Eu consigo ser Eu sou a fiel da luz E se apagou Daquele vento forte E agora eu vou A poder do chão E assim Eu consigo ser Daquele vento E agora eu sou Eu sou Eu queria ir Seu vinho, seu jeito de olhar, eu te lembro bem E por que é que você viu, fez o que é também, fez o que é também O que é que eu vou, eu fico feio por tudo Se me passa o mundo, mas ela não tem Ah, e esse amor, o que eu não gostei E se o sujeito, eu não canto a sua cara E se o sujeito, eu não canto a sua cara Por isso eu vou na casa dela, mas ela não tem A minha vida, ela não tem Tá certo, mas ela não tem Ah, e esse amor, o que eu não gostei Por isso eu vou na casa dela, mas ela não tem A minha vida, ela não tem Tá certo, mas ela não tem Eu sou o que eu não gostei Eu sou o seu vinho, seu jeito de olhar, eu te lembro bem Me discarto que você se o fez E eu sou o seu jeito de olhar, eu te lembro bem Eu sou o seu vinho, seu jeito de olhar, eu te lembro bem Se eu falo o que eu não names lá, eu te lembro bem Ah, e esse amor, o que eu não gostei Eu sou o seu sujeito, eu não canto a sua cara A sua vida, o que eu não gostei Eu sou o seu jovem, e por isso eu vou na escola Praister ou meubre, praia meu nome Taza-se pergunta roma de praia Não sei se eu vou nascer o que der Se não te ouviu até a tua vida A vida malou,imame o Respirou ou meu barra Taza-se pergunta roma de praia Quem te ouviere é a tua nível Se não te ouviu até a tua vida Taza-se pergunta roma de praia gravedal Não sei se eu vou nascer o que der Se não te ouviu até a tua vida Transcrição e Legendas Pedro Negri